Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafner, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal Vôo da Coruja, espero que a virada do ano tenha sido com muita paz, com muita saúde, você comemorando aí a passagem do ano de 2020 para 2021, hoje é o dia 1º de janeiro de 2021, momento que eu faço aqui este vídeo, você pode estar me assistindo em um outro dia, em um outro ano, e eu quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a todos os inscritos, desde o primeiro inscrito no ano de 2019, quando começamos este trabalho, quanto a todos que se inscreveram durante 2020, neste primeiro dia de 2021, a vocês que se inscreveram depois, deste 1º de janeiro de 2021, obviamente como eu disse, você pode estar me assistindo em um outro ano, em um outro dia, e não importa, eu quero é agradecer a vocês e desejar um feliz 2021, mais uma vez, um 2021, eu desejo de muita paz, saúde, prosperidade, de muitas bênçãos nas suas vidas e nas vidas dos vossos familiares, tá bem? Muito obrigado, volto a repetir, por sua inscrição, pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua crítica construtiva, enfim, agradecer a vocês que estavam me aguardando aqui, já participando do chat, muito obrigado, estava aguardando este vídeo entrar no ar, muito obrigado pela participação de vocês, e enfim, vamos lá, olha, tem pessoas que vêm aqui no YouTube, criam, não só no YouTube, em outras redes sociais, pessoas criam perfis fakes, não tem coragem, são covardes, que se utilizam do anonimato, pensam que estão se utilizando do anonimato, eu quero falar, inclusive, especificamente, para uma pessoa que criou um perfil fake no dia 13 de novembro de 2020, você aí que se intitulou Código Família, né, você sabe que eu estou falando com você, então deixa eu falar para você e para outros, primeiro, eu não faço aqui, todos os meus vídeos, eu estou aqui falando, mostrando o meu rosto, né, todo mundo que me conhece sabe quem sou eu, né, independentemente de época que me conhece, eu sabe, eu digo, olha, eu sou o Rafner, digo, falo aqui de Lisboa, Portugal, eu não estou me escondendo atrás de uma imagem mentirosa, fake, tá, então, se você, ou vocês, eu estou falando de forma geral, tá bem, pensam que estão escondidinhos atrás de um perfil fake, estão enganados, tá, tem como localizar, inclusive, eu já sei quem você é, tá, então tem como localizar, pelo IP, inclusive, é um dos métodos, tá bem, e outra coisa que eu quero dizer aqui, tem pessoas que covardemente ameaçam, né, outras ficam ameaçando e não tem, digamos assim, sustentação em suas ameaças, mas mesmo assim ameaçam, se aproveitando, se escondendo atrás de um personagem, enfim. E eu quero trazer especificamente aqui a própria deputada Flor Delis, isso mesmo, né, ela está fazendo ameaças a nós youtubers, e ela está dizendo aí, e ela se contradiz, inclusive, tá, eu vou passar aqui pra vocês, obviamente, o áudio de um vídeo que ela fez e postou em suas redes sociais, e vocês vão entender o que eu estou falando. Agora, antes, eu quero fazer uma pergunta para a deputada Flor Delis. Aliás, não, eu vou fazer depois, deputada, tá certo? Eu vou passar aqui o áudio, é um vídeo, na verdade, como eu disse, mas eu vou passar o áudio pra vocês, não vou colocar imagem, áudio, esse tipo de coisa, por conta de direitos autorais, mas eu vou passar o áudio até porque eu me senti ameaçado também por ela, né, eu me senti ameaçado. Agora, vamos lá, ouçam aqui o que ela diz, e depois se contradiz como é característico dela, tá? Vamos lá. Na minha rede social, eu vou falar, e me liga, eu mando um mensagem e falo, pastora, processa essas pessoas, a senhora é deputada federal, eu não fui eleita pelo povo pra usar isso em favor das minhas causas, porque é das minhas causas, quem vai julgar é o senhor. Quem vai me responder é o senhor. Eu poderia, como deputada federal, porque pra falar, pra julgar, tem que provar. Porque quando acusa sem provas, eu posso processar você. Posso, mas não faço. Porque o meu Deus vai fazer isso. Ó, vou comentar logo aqui. Veja que ela disse aqui claramente que ela recebe em suas redes sociais, pessoas entram em contato com ela, mandam mensagens, quem sabe pelo WhatsApp, e diz assim, Por que você não processa esses que estão te acusando? Ah, quem acusou a senhora foi o Ministério Público, né? O Ministério Público, a Polícia Civil de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Justiça acatou a denúncia, tá certo? Então, a senhora está sendo acusada formalmente, formalmente, a senhora é ré, em uma ação penal. Então, por que a senhora... Olha, eu vou deixar essa pergunta pra depois. Aí, olha o que ela diz aqui. Não, eu poderia, eu sou deputada federal, né? Eu fui eleita deputada federal pelo povo, mas eu não vou utilizar desse mandato em meu favor, em causa própria, pra me defender. Eu deixo na mão do meu Deus. Eu não sei qual é o Deus dela, tá? Eu deixo na mão do meu Deus. Preste atenção aqui no que ela vai dizer. Tem mais coisas. Segura aí. Ele vai me justificar. Eu podia... Não ser um getúlio, mas quanto tempo... Pegar seu endereço, seu telefone, achar você... Isso aí pode mesmo, né? Ela disse que é Deus quem vai justificar ela. Preste atenção. É Deus quem vai justificá-la. E que ela poderia pegar o endereço, o telefone, se quiser, deputado, até eu dou. Até porque eu tenho vários vídeos com o meu telefone aqui colocado, né? Da minha parte eu digo isso. Não se preocupe. Não precisa localização de IP. Não precisa fazer rastreamento. Porque eu estou aqui falando abertamente, dando a minha opinião. Eu tenho o direito de expressar a minha opinião. Volto a dizer, não tenho nada contra a senhora. Aqui não é argumento ad hominem. Eu não queria que a senhora estivesse envolvida nessa situação. A minha vontade é que a senhora estivesse vivendo de uma forma normal, saudável com seu esposo, com a família, como um todo. Que toda essa quimera que foi apresentada à sociedade tivesse sido verdade, tivesse sido uma realidade, não uma farsa. Esse seria ou é o meu desejo. Ou seria o meu desejo, já que não tem mais como realizá-lo. Então, quem entrou na enrascada não fomos nós que colocamos a senhora nessa enrascada. É melhor meditar direitinho. Agora a senhora direciona ameaçando, eu posso localizar seu endereço, seu telefone, como se nós estamos apresentando aqui abertamente. Não estamos nos escondendo atrás de um mandato, de títulos. Não estamos. Estamos aqui com uma cara limpa, apresentando de forma nítida, clara, imagem e som, para quem quiser ouvir e saber de onde nós somos. É a maioria dos youtubers que estão tratando esse caso e que estão emitindo opiniões acerca do caso com base em fatos apresentados na mídia e pela própria justiça. Mas vamos lá. Federal, eu consigo pegar todos esses programas, todos esses, como é que chama isso, de YouTube? Que me chamam de Carandilis? Pegar todos esses programas de YouTuber, né? Quer dizer, todos esses programas de YouTuber. E aí ela diz aqui, quem me chama de Carandilis, aqui ela já manda uma direta, né? Ela já manda aqui, ela já praticamente cita aqui qual canal que chama de Carandilis. Mas ela envolve todo mundo aqui. E ela diz, como deputada federal, eu posso pegar o seu endereço, posso pegar o número do seu telefone, posso pegar... Eu também posso, né? Pegar aqui, como eu já disse no início do vídeo. Eu posso fazer isso, né? Inclusive, mas vamos lá. Eu quero concluir aqui, já estou terminando a fala dela. Segura aí. E fazer você fechar a sua boca. E fazer você fechar a sua boca. Olha o que ela diz aqui, tá? Eu, como deputada federal, eu posso pegar, descobrir onde você está e posso fazer fechar a sua boca. Vamos lá. Bota a tua boca! Como deputada federal, eu posso. Eu posso. Mas não faço. Preste atenção. As pessoas vivem de boa não fazer isso. Porque se eu te processar, você vai ter que responder sobre isso. Ai, que merda, né? Como diz o pessoal, né? Se eu te processar, vai ter que responder o quê, deputada? Né? A não ser que pessoas extrapolem, né? Passem e... Por cima de... Que façam uma coisa absurda contra a senhora. Volto a dizer, a senhora tem sim direito à defesa, ao contraditório. Tem direito à presunção de inocência. A senhora está sendo acusada. Não está sendo culpabilizada ou está sendo condenada. Né? Aí não. Uma condenação aí é diferente. Cabe à justiça. Justiça que defende o direito da sociedade. Tanto que a senhora pode ir à júri popular. Que, grosso modo, é a sociedade julgando a senhora. A senhora vai ser submetida aí à votação de um corpo de jurados. Então, é isso. Tá? Então, é... Acusando. Não está condenando a senhora. E a senhora, voltamos a dizer, é ré em uma ação penal. E só não está presa justamente por causa desse mandato que a senhora tanto usa como escudo. Tá bem? Vamos lá. Pronto, olha só. Ela, mas eu tenho um Deus, né? E... Enfim. Aí ela diz, alguns eu vou fazer depois. Depois, depois. Ela faz bem assim, tá? Depois, alguns eu vou fazer. Epa! Então, há contradição aqui. Olha o que ela diz. Ela diz que muitas pessoas a incentivam, a incentivam a processar, a perseguir quem está falando dela. Aí ela diz que não vai fazer nada, que ela poderia se utilizar do mandato de deputada que não pertence a ela, pertence ao povo. Então, ela não é deputada. Ela está sendo, por enquanto. Esperamos que ela seja caçada e já deveria ter sido caçada o mandato. Enfim, o que é que acontece? Aí ela diz assim, olha, eu não vou processar, não vou utilizar o mandato de deputada em meu favor e não vou processar ninguém. Aí depois ela diz, mas quando isso passar, olha o que ela vai dizer, né? Porque ela diz, eu vou processar alguns. Ou seja, se ela tivesse plena convicção da inocência dela, ela já estaria processando. Porque ela vai esperar o resultado. Se vai ser condenada ou não. Quer dizer, se ela for absolvida, ela vai sair com um trator de esteira passando por cima de todos. Deu pra entender? Então, ela já ameaça. Isso aqui é ameaça. E alô, a justiça. Ela não estava proibida de fazer esse tipo de coisa? Atenção. Ela estava proibida de usar redes sociais para ameaçar isso aqui e intimidação. Isso é ameaça e intimidação. Eu vou processar. Ela está querendo calar. Inclusive, se ela está ameaçando o acusador, está ameaçando a própria justiça, o próprio Ministério Público do Rio. A própria Polícia Civil de São Gonçalo. Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Isso aqui é ameaça. É ameaça de processo. E, deputada, eu, graças a Deus, eu tenho advogados no plural mesmo. Eu sou há cinco anos. Eu sou associado há cinco anos a um grupo imenso de advogados. Famoso aí no Brasil. Aí eu posso dizer, se a senhora ficar, não tome decisão direta para mim, embora eu more na Europa, more aqui em Portugal, mas eu estou em atividade também no Brasil. Então, eu posso utilizar esse grupo, essa associação de advogados e também posso abrir um processo. Porque, ainda bem que a senhora não direcionou para mim, diretamente citando o canal. Mas isso aí é ameaça, intimidação. E, pelo que me consta, a senhora está proibida de fazer isso. Então, assim, está desafiando mais uma vez a justiça, a senhora. Está bem? Então, fica assim, gente. Me perdoe a indignação, mas parece que... Quando é que isso vai acabar no Brasil? Ela está desrespeitando aqui as leis, a justiça. Está tripudiando em cima da justiça de decisão judicial. De mais uma decisão judicial, inclusive. Está bem? Então, eu pergunto, deputada, a senhora ameaçou aí os youtubers. Por que a senhora não ameaçou Siqueira Júnior, que falou o que falou da senhora? E falou de forma direta e objetiva, inclusive te acusando mesmo. E eu não vi a senhora se manifestar sobre Siqueira Júnior. Por que a senhora não diz que vai processar a Isabela do SBT Rio, que, além de apresentar a matéria, emitiu a opinião dela, considerando a senhora culpada mesmo? Agora, os youtubers, é ficar mais fácil a senhora querer calar. Ameaçar, não é verdade? Então, eu espero que a justiça tome providência em mais essa atitude da senhora de estar, ao que parece, obliterando, mais uma vez, decisões da justiça. Está bem? Gente, até aqui. Muito obrigado pela sua presença, vocês que continuam aí, continuam comigo aqui participando do chat, inclusive. Muito obrigado por sua audiência, independentemente do dia que você esteja me assistindo, do ano. Muito obrigado mesmo. Nós estaremos sempre com notícias. Eu vou estar com lives aqui no canal Vôo da Coruja, inclusive também com a participação dos nossos parceiros e convidados, aqui o Rede Rio TV, André Carpone, Isaac Lobato, e mais convidados aqui no Vôo da Coruja. Temos feito lá no canal tudo revelado, mas vamos voltar, se Deus quiser, com lives já a partir de hoje, 1º de janeiro de 2021. Está bom? Então, gente, muito obrigado mesmo. Mais uma vez, feliz 2021, com muita prosperidade, saúde, bênçãos da parte de Deus para a vida de vocês, extensivo aí às vossas digníssimas famílias. Está bem? Muito obrigado. Deus abençoe. Com licença. E até a próxima, se Deus quiser. Com licença, pessoal. Licença. Com licença. Com licença. Obrigado.